Boa noite e feliz Aqui tem coisa diferente neste Natal Os melhores celulares a partir de R$199 em até 10 vezes sem juros Você escolhe 5 amigos favoritos entre os milhões de clientes da Telefônica Celular E com 50% de desconto em ligações Telefônica Celular, aqui tem coisa diferente neste Natal